E aí o que é o delegado da mão então se como é que foi a situação lá lá foi assim entendeu aí ele chegou né eu lá eu consigo tá aqui eu também lá sabe aí eu cortando a linha lá e rachando ela né aí ele conversando comigo lá você entendeu eu sei responder que eu tava cortando a linha né aí ele chegou por trás eu batendo uma chave assim mas eu espanou assim entendeu aí pegou o pescoço dele entendeu aí desesperamento entendeu aí eu entrei no desespero porque eu nunca fiz nada disso com ninguém entendeu aí eu fiquei tentando ajudar ele para poder depois aí ele morreu logo em seguida entendeu aí ela entrou o desespero entendeu aí eu fiquei sem saber o que fazer entendeu aí que aconteceu aí eu vou tentar esconder né aí aí você você botou ele não dá a irmão no caso aí for eu vou ter no carro de mão aí levei entendeu ela tava lá a outra salavanda se entendeu aí não aqui não eu não sei o que você entendeu aí eu vou botar tudo na mesa entendeu foi desse jeito que ele vem pronto eu não sei eu vou ouvir agora você forma aqui é para você e se eu vou juntar nos a oitiva no no seu lugar de policial e vou encaminhar você justiça viu e pode ir para essa caixa é seu né E aí